Curso Despertar do Sensei 2024 Módulo Prevenção ao uso de drogas Sensei Marcelo Queiroz V Dan Sensei Emerson Miranda I Dan Olá, eu sou Marcelo Queiroz, faço parte da equipe de professores do curso Despertar do Sensei e hoje nós estamos aí com o tema Prevenção ao uso de drogas Esse tema eu não vou fazer sozinho, vou fazer juntamente com a professora Emerson Miranda e posteriormente vai entrar para discutir o assunto com todos nós E é um tema muito importante, um tema extremamente importante para as pessoas que querem ministrar a aula de judô Aqueles professores, aqueles senseis que desejam ministrar a aula de judô eles têm que saber algumas informações que são muito relevantes para as atividades de judô e essas informações nós temos aí, nelas nós temos as drogas, ok? Vamos falar das drogas lícitas e ilícitas Bom, quem treina judô não usa drogas fica aí essa informação importante Drogas ou pólio? Prevenção ao uso de drogas Basicamente nós temos as drogas lícitas e as ilícitas As lícitas, nós temos o cigarro, o álcool e os remédios E as ilícitas? Maconha, cocaína, trato e os derivados Ok, vamos ver até onde chega O que essas drogas podem fazer para destruir a vida dos indivíduos? E elas destroem mesmo Vamos falar um pouquinho sobre a utilização E sobre, principalmente, sobre as drogas ilícitas Então nós temos lá Nós temos uma lei A lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 Que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas Cisnard O artigo 33 dessa lei Ela afirma que caberá ter a reclusão de 5 a 15 anos para quem? Olha lá o verbo, hein? Olha os verbos lá Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda Oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas Ainda que gratuitamente, sem autorização Ou em caso ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar Quanto à pena de reclusão A mesma é tratada no artigo 33 do Código Penal A qual define que esta pena será cumprida em regime fechado, sem aberto ou aberto De acordo com o sabor do entendimento do juiz Ok? Então ele que vai determinar como será essa pena Agora Que é crime, isso sem dúvida Estamos falando de drogas ilícitas Maconha, cocaína, crato e derivados Muito bem Muito bem Agora Falando das drogas lícitas Temos aí as piores Seria o cigarro e o álcool Vamos falar um pouquinho do cigarro Pensando no cigarro O cigarro Ele é uma planta Que ela é plantada, cultivada e colhida Ela tem aí mais de 3.500 anos A existência dela E ela existe Desde quando? Desde o antigo Egito Então Ela é em forma de tabaco Que é uma planta Que é plantada e cultivada e colhida E ela começou a ser utilizada ali como cigarro de palha Depois vem o charuto, vem o cachimbo São drogas São cigarros São fumados ali, no caso, pelos índios antigamente Ok? Mas até nos dias de hoje A gente tem essas substâncias aí No sentido de ser cigarros Caximbos e chalú Ok? Muito bem São substâncias aí utilizadas muito pelos povos indígenas O que ela causa? Gente, a pior doença que o cigarro causa É o câncer E aqui do lado A gente tem algumas informações importantes Conseguimos ver ali nas fotos Nós temos um bebezinho recém-nascido Provavelmente com câncer Com uma doença grave Crianças que nasceram prematuras Veja que o cigarro Eu tenho substâncias Tem mais de 4.700 substâncias Tótes e câncerígenas Que tem veneno de rato Por exemplo Veneno para matar rato Veneno para matar marata Veneno para matar praça O cigarro Ele vai causar ali no indivíduo A amputação de algum membro Por que a amputação de algum membro? Gente, o cigarro Ele destrói ali Os capilares Capilares são veias Que ficam em torno das artérias Então o indivíduo Ele pode ter um infarto Por conta de utilizar muito cigarro A nicotina, a fumaça Ela vai me causando Ela vai destruindo Ela vai matando os capilares Os capilares Eles Uma das funções dele É justamente Passar o sangue Onde o sangue não passa Exemplo Os capilares são veias Que ficam do lado ali Das artérias Então quando a artéria é entupida Por conta de Grande quantidade de gordura E tal O sangue vai passar pelos capilares E aí a pessoa não morre Não dá um infarto Ela simplesmente Passa o sangue E passa pelos capilares O cigarro Destrói Acaba com os capilares Fazendo isso O indivíduo acaba tendo um infarto Fuminante Por conta do cigarro Olha só O cigarro Ele é prejudicial Até Para a pessoa Que indiretamente Ela não fuma Mas indiretamente Ela está próxima Da pessoa que fuma Ela está do lado Ou seja Ela acaba Ela acaba Sentindo o cheiro Do cigarro Que faz mal Para a pessoa Que não fuma Mas está do lado Ok Gente Ela causa Amputação das pernas Ó Pernas e membros Superiores Inferiores Não importa Ela acaba causando Câncer de pulmão Olha o pulmão Todo preto Do lado Ela acaba O indivíduo A mulher acaba tendo Ali um aborto Espontâneo Porque De tantas Tantas toxinas Ali que possui A fumaça do cigarro Cai o dente Apodrece Ali a gengiva Olha como é que está O dente do indivíduo Estalhado Isso é um problema Seríssimo Causado pelo cigarro Ok E o pior de todos Além de Obstruir As artérias Obstruir Os O sistema respiratório O indivíduo Ele vai ter mais Problemas respiratórios Ele vai ter Problemas ali Com relação A circulação sanguínea Então Tudo ali É ruim Todo indivíduo Que fuma Ele não tem Muita Muita perspectiva De vida Entende? Vai causar Também rubas Vai causar Câncer de boca Perda dos dentes Dificuldade Para praticar esporte Então é uma coisa Que não combina Não O cigarro Ele não combina Com quem pratica esporte O cigarro Ele não combina Ali com o indivíduo Que pretende Evoluir Pretende ser competidor Não combina Ele vai dar problema Ali nos pulmões Vai dar problema No coração Vai ter vários problemas Então o indivíduo Que fuma Se ele pretende Praticar esporte É interessante Que ele não come Ok? Fora isso Nós temos O narguil O narguil É um tipo De cigarro árabe Criado aí No ano zero E ele não deixa De ser um cigarro Ele é posto Uma substância Uma essência Ali numa água Aquecida E os árabes Costumam fumar Aquilo Não deixa De ser Um cigarro Que é realmente Projudicial à saúde Tem também Aqueles vapors Aqueles cigarros Detônios Também causam Tão mal Quanto o cigarro Faz Ok? Muito bem Mais alguma coisa Sobre cigarros Botando o assunto Sobre cigarro Bem É lícito Pode ser vendido Pode ser Adquirido Para a pessoa Que tem mais Dezoito anos Mas ele faz Muito mal Para a saúde Para você Que é professor De judô Quer ser um professor De judô Não Utilize Cigarros Ok? Ou qualquer outro Tipo de droga Vamos falar Um pouquinho Do álcool Rapidamente O álcool É uma substância Teve a sua origem Também há 3.500 anos Antes de Cristo No antigo Egito Nós temos Os primeiros Os primeiros Óculos De álcool Que a gente tem Seria Meio Um vinho Um vinho Ele vem de uma planta Da uva Eles pegam Uma uva Deixa lá Essa uva Durante um tempo De molho Aqui vai fermentar E vai se transformar Ali no vinho Ok? Tem teor de álcool Também alto O indivíduo Vai acabar Se bebedando E causando vários problemas Para ele mesmo Se ele dirige Ele vai causar problemas Para ele E para as pessoas Então por isso Não pode Se beber Não dirija Um esbordo Muito Já batido Não todos Conseguem Lembrar desse esbordo Se beber Não dirija Veja Ele pode ser Fermentado Como um vinho Ou destilado Como um uísque Vódico As tribunas indígenas Desenvolvê-lo Com o passar dos anos E criaram A destilação Produzindo bebidas Queitas Em lugares frios O álcool Deixa o corpo E o cérebro Mais lento Causa acidentes Autonomísticos No estudo de álcool Com medicamentos É perigoso Perda de concentração E reflexo mais lento O indivíduo Que ele bebe Ele provavelmente Ele vai aumentar A pressão arterial E poderá ter Um risco de infarto Ok? Derrame cerebral Em ovo Pode dar cirrose também Principalmente aquela cirrose Hepática Os indivíduos Que estão com a barriga Bem grande Como se fossem Largados E isso Que causa O álcool Então Você quer Júbó Você que Pretende Aí Mistral A aula de judô Ele não pode Ficar tirando poto Fazendo celta Com uma Garrafa de cerveja Na mão Com cerveja na mão Já que você é um exemplo Se você é um exemplo Você não pode Você tem que ser um exemplo positivo Que o sino da kolokan É aquele espelho E se ele é um espelho Ele não pode refletir coisas ruins Ele tem que refletir coisas boas E o álcool é uma das coisas ruins Que pode ser refletido pelo judô Se não for inteligência Se não for inteligência Se não for espelho Então Se está querendo praticar judô Se está querendo ser professor de judô Se pretende ser um espelho Não pode fumar Ok? Não pode usar álcool Não pode beber cerveja Pachaça Enfim Nada aí Que vá Prejudicar a imagem do judô É só pensar assim Ah Eu tenho um filho Ah O meu filho vai praticar judô Aí vem aquela pergunta assim Ah Você O professor de judô Ele bebe? Ah Mas se ele bebe Como é que ele vai dar o judô? Eu tenho meu filho E ele vai ser operado como médico Você prefere que ele seja operado como médico Que é bêbado Um médico alcoólatra Ou um médico Que não bebe Que não coma Um médico Como você prefere que o seu filho seja operado? Porque a vida do seu filho está na mão do médico A mesma coisa é o judô A vida do seu filho está na mão do professor de judô Você vai entregar ele para um sujeito que é bêbado Que bebe Que tem vício Ou para um professor de judô Que não tem vício O professor de judô Que é um sujeito que Que é um bom exemplo para a sociedade Você vai entregar o seu filho E o professor não bebe Certo? Bebe Que não coma Que não tem vício Ok? Bem Agora rapidamente vamos falar sobre as drogas ilícitas As drogas ilícitas São drogas que não podem ser utilizadas Não podem ser consumidas Nós temos ali a cannabis sativa Que é a maconha Veja que a maconha Ela é uma droga que ela é proibida Ela não é liberada A maconha causa Ela afeta o corpo Principalmente o que? O cérebro Causa perda de memória Perda de capacidade de se concentrar A lentidão na coordenação motora Dos reflexos Basicamente ela tem os mesmos problemas que o cigarro O cigarro também causa algo parecido Você puma demais Também causa Só que é levado a quinta potência Muito mais forte do que o cigarro Ok? A maconha Veja Ah, porque tem alguns médicos que utilizam a maconha como forma de remédio Na verdade eles usam algumas substâncias da maconha que são utilizadas Mas não a maconha em si Como a gente observa por aí As pessoas fumando na rua, etc Ok? Então ela é uma droga ilícita Prejudicial Muito prejudicial O indivíduo pode ser preso sim Ok? Muito bem A gente tem agora a cocaína A cocaína é uma substância produzida no laboratório Unicamente produzida É uma mistura de folha de coca Com várias outras substâncias químicas Ok? Ela causa ali depressão Ansiedade Agressividade Aumenta a pressão arterial Infarta alucinações Tudo isso causa a cocaína Então Não se há de imaginar Que um professor Não só de judôas de artes marciais Não se há de admitir algo assim Por quê? Porque é uma droga E tem coisa que não combina Esporte não combina com droga Professor de artes marciais Não combina com droga Nenhuma delas Ok? Então depois da cocaína Nós temos ainda o crack Bom, o crack é o resto Do resto da cocaína É produzido a partir de pequenas pedras E é fumada em cachimbros improvisados Pode ser uma droga extremamente forte O indivíduo que utiliza Vicia na primeira vez de uso E não consegue ficar sem utilização Acaba viciando instantaneamente Então a cocaína é algo Extremamente prejudicial à saúde humana Ela causa vício, depressão, ansiedade Alucinação e agressividade Basicamente São os mesmos problemas da cocaína Porém Mais acentuado Porém elevado a muita potência Muito mais forte Muito mais perigoso Ok? Muito bem Nós temos os remédios Que são substâncias Que podem ser utilizadas somente Com a prescrição médica Qualquer coisa que saia fora disso Pode ter vários problemas Várias Tristezas Várias desgraças Para o corpo humano Pode causar Tumores empáticos Calcinoma Hepatocelulares Hepatomas Adenomas Etc Câncer de próstata Doestas cardiovasculares ABC Infartos Domingo cardio E arteriopatias Dos membros inferiores Que podem conduzir A amputação dos membros Tudo isso pode acontecer Com doenças graves Essas graves São causadas pelo uso de anabolizantes Nós estamos falando Basicamente de anabolizantes Mas nós temos também As substâncias Que são utilizadas Indiscriminadamente Pelas pessoas Só podem ser utilizados Emédios Com utilização médica Do contrário Esquece a utilização médica Até mesmo Emédio para dor de cabeça Ok? Muito bem Gente Quando a gente pensa Em depressão Nós temos que Fazer uma Uma comparação Entre depressão E os neurotransmissores Ciloponina Ciloponina E nós temos Somente a ciloponina A falta Ciloponina Vai causar Alguns Alguns problemas Como a ira A agressão A falta de humor Falta de sono Falta de apetite Encontra Encontra-se em plantas Frutas E Vegetais Então Se comer bastante Para esses tipos De plantas Verduras Frutas e vegetais A gente vai encontrar Ciloponina Mas olha A depressão Ela está andando Juntinha ali Pensa na depressão Crianças Crianças que Só engordam Os pais São separados Pais que se relacionam Com outros Cônjus Crianças que não Brincam Não jogam videogame Não saem mais Aliás Se não jogam videogame É um caro sério Porque o videogame É um lugar Então Pensa que não jogam videogame A gente tem que estar esperto Tem que ter uma análise Crítica A respeito disso Não tem que jogar videogame Mas um em pouco Ela acaba jogando Não muito Sentimento de raiva Para as crianças Serem anti-agressivas Crianças que só tem nome Talma de infância O bullying de hoje Tem um efeito Completamente diferente Porque o que o companheiro Feio o bullying Antigamente Resolvia-se Como na escola Resolvia-se Pancadaria Chegava na hora Do intervalo Um brigava Para resolver o bullying Hoje não Hoje as pessoas Estão levando o bullying As crianças Estão levando o bullying Para casa Leva para casa Leva para a festa Leva para o final de semana Leva para a igreja Leva para o clube Leva para a roça A chaca Você não consegue mais Desesvecilhar Esse bullying E aí é onde a pessoa Vai entrando Numa depressão E a depressão Cada vez profunda Chegando até a morte Não fica muito longe disso Quando a gente pensa Em suicídio A gente pensa Em uma depressão profunda A gente pensa Em excesso Do bullying A gente pensa Em doenças Multifatoriais Doenças genéticas Aqueles problemas Que tem com o pai Com o avô Perdas familiares Separação dos pais Às vezes o pai É depressivo O pai se matou O avô se matou Para que são Coisas que já Vêm lá de trás Traumas de infância Traumas de infância Tudo isso A gente pode analisar Quando a criança Está perdendo a dor Aquela criança Está perdendo a dor Mas fica Sabe Com muito pensamento De morte Pensamento de Sofre muito bullying Baixa autoestima A fixação Do tema morte Vejam Uma coisa É a pessoa Pensar na morte Eu penso na morte De repente De vez em quando Eu penso Que eu vou morrer Quando eu vou morrer Quando eu fico velho De lá com 80 Meu pai morreu Com 96 anos Provavelmente Eu gostaria de morrer Com uns De repente Uns 96 De repente 100 anos 102 103 Não sei Não sei Não sei se eu quero Eu quero ver muito tempo Então o tema morte A gente pode pensar nele Não entende Mas não A única certeza Que nós temos Nós vamos morrer Um dia Agora o que não pode Acontecer É a criança Ficar pensando Como que ela vai morrer Nossa Pensando assim Ah eu vou subir No último andar Lá do apartamento Vou pular lá de cima Sabe Ele começa a mentalizar Como é que ele vai fazer Para chegar na morte É diferente Isso é um outro contexto Então a utilização Do tema morte Autolesão As pessoas que Ficam se cortando Não tinha um tempo Para fazer Uma baleia Uma baleia azul Não sei lá o que E ficavam Mandando mensagens Entre os alunos Dizendo o que Tinha que fazer Tinha que se cortar Tinha que Tomar isso Tomar aquilo Quer dizer Isso já é uma outra É uma outra situação Que vai causando Uma autolesão No indivíduo Né Vai se cortando E tal Por conta dessa História da baleia Vou fazer um detalhe Mas Outras situações Que vão desenvolver O tema morte Ok O diagnóstico O diagnóstico deve ser feito Por um psicólogo O psicólogo Geralmente Ele vai ganhando A situação ali Ele vai direcionando Então quando vocês Observarem Dentro do judô Uma criança Que está lá Com o tema morte Sofreu muito bullying Baixa autoestima Não brinca Não treina Não fica assim Meio que isolado Os demais Pode ser feita Uma análise Um pouco mais profunda E direcionar Essa criança Junto ao pai No psicólogo Ok Depois nós temos Mundo da criança Mundo adulto E no mundo do idoso Que são depressivas Essa criança Ela deve ter o que? Olha só Nesse Uma criança depressiva Ela deveria ter Na verdade Deveria ter No futuro do PT Pode ou não acontecer Ela deveria ter o que? Um sensei de artes financiais Um professor de educação física Na saúde Um fisioterapia Ou um psicólogo Um médico Ela tem que ter o que? São profissionais Multiprofissionais Na verdade Um grupo de pessoas Em múltiplas atividades Para poder causar Nessa experiência Certo? Então Quando identificar algo Nesse sentido Quando identificar crianças Com essas Essas atribuições Esses pensamentos Só por bullying Crianças Que não se misturam Crianças que ficam Ficando o que? No morte Direcione ele Direcione Direcione essa criança Um profissional Capacitado Um psicólogo Ok? Fica aqui a dica Nossa Agora nós vamos Dar continuidade A essas atividades Com o professor Emerson Miranda Ele vai falar Um pouco mais Sobre Sobre as drogas Com outro enfoque Ok? Fiquem aí Com o professor Emerson Miranda Agora com o Sensei Emerson Miranda Abraço a todos Bom curso Olá Espero que todos Estejam bem Estamos nós Aqui de volta Para mais uma parte Do curso Do Despertar de Sensei 2024 Hoje nós vamos Falar sobre o judô E a prevenção Ao uso das drogas Tá? Meu nome é Professor Emerson Miranda Gente A gente sabe Que a importância Da prática Da atividade física E durante a prática Da atividade física Ela produz Alguns hormônios Dentro do nosso corpo Que age principalmente No sistema nervoso central No cérebro Tá? Esses hormônios Eles têm A mesma relação Que algumas drogas Têm do nosso De fatores exógenos Que entram no nosso corpo No entanto A questão dos hormônios Produzidos pelo nosso corpo Ela trabalha De uma maneira Mais saudável Ela é liberada De uma maneira Mais saudável Durante o exercício físico Nas quais Têm a finalidade De reduzir dor Tá? De melhorar A sensação De prazer Afastar O aluno Nosso aluno Da sensação De depressão De cansaço Ok? No entanto Tudo que é De maneira exagerada Ela deixa De ser prazerosa E deixa De ser prejudicial E torna-se prejudicial Para a nossa saúde Então essa é a finalidade Da nossa conversa Hoje É mostrar A interferência Do uso das drogas No esporte Pra isso A gente É importante A gente conhecer O sistema nervoso O sistema nervoso central É a parte Do sistema nervoso Formada pelo encéfalo E a medula Que desce Pela coluna O sistema nervoso É fundamental Para a percepção Ou seja Para relacionamento Que a gente tem Com o mundo Com as atividades De afora Da gente A visão Locomoção Raciocínio Memória Olfato Tudo que a gente Tem de relacionamento Com os fatores exógenos Os fatores externos Ele vai Para o sistema nervoso central Lá é codificado E depois Ele trabalha Isso dentro Do nosso corpo E isso Tem uma interferência Muito grande Quando Associado A drogas Algumas drogas Elas podem ter O fator Depressor Que são as drogas Depressoras Estimulantes Que elas fazem Ao contrário Da depressora A depressora Ela diminui Um pouco A atividade Do nosso organismo As estimulantes Elas excitam O nosso organismo Ou as perturbadoras Da atividade Do sistema nervoso central Que o que acontece Com essas perturbadoras Elas são alucinógenas Elas deixam a pessoa Totalmente fora de si Sem controle Do próprio corpo Aqui tem uns exemplos Das drogas Por exemplo As depressoras Seriam o álcool Os opioides Derivados de heroína Morfina Metadona Que são os remédios Usados para a dor Ansiolíticos Hoje muitas pessoas Acabam Ao invés de buscar Através do esporte Controlar as ansiedades Porque temos Como eu falei Nós temos fatores externos Os fatores exógenos Que estimulam O nosso sistema nervoso central É trabalho É a correria no trânsito É alimentação errada É preocupações com trabalho Com conta Preocupações com filhos Isso acaba gerando Um fator ansiolítico Um fator de ansiedade Dentro do nosso corpo E muitas pessoas Buscam as drogas Para controlar isso Ao invés de procurar Atividade física E o hipnóticos Ok? Essas são as drogas Depressoras Que fazem você Diminuir a atividade Do seu sistema nervoso central Deixando você Meio calmo Porém A base de droga E tem as estimulantes Que são as anfetaminas As cocaínas Os speed A nicotina Tem pessoas que tem o hábito De falar assim Para a gente assim Aí eu fumo Porque o cigarro Me acalma Como que uma substância Que é estimulante Consegue acalmar a pessoa? Ela consegue distrair a pessoa Vocês concordam comigo? Ela consegue distrair Porém Acalmar Ela não vai acalmar Porque ela excita O sistema nervoso A cafeína A gente acha Que uma coisa Tão simples Que está na rotina Do dia a dia Da gente Ali O café A gente tomando Em doses exageradas Ela deixa De ser uma coisa Que vai ser prazerosa E torna-se uma coisa Prejudicial Para a saúde A teína Presente em alguns chás E até O bromina Que normalmente São também Presentes no chocolate Então por exemplo Se é uma droga Estimulante E eu tenho Aquele aluno Hiperativo Ou um aluno Que tem Autista Que tem um sistema Nervoso central Já hiperagitado E eu vejo Que na alimentação Dele Ele está comendo Muito chocolate Ou alguns tipos De chá Que toma Ou café A mãe tem o hábito De passar pra ele Café com leite No café da manhã Então orientar Pra que isso Não seja feito Porque estimula Demais o sistema Nervoso dele Podendo vir Trazer complicações Até mesmo Durante o treinamento E as drogas Perturbadoras LSD A mescalina A Rachis Marihuana Que é a tão famosa Maconha É Êxtases E o inalantes Da vidas Aí Né Essas drogas São perturbadoras Ou seja Essas drogas Ela tira a pessoa De uma realidade Dela As pessoas Muitas vezes Cometem Lesões Contra o próprio corpo Ou até mesmo Contra de terceiros Quando está utilizando Esses tipos de drogas As estimulantes Vamos detalhar Cada uma As estimulantes Elas aumentam A atividade do cérebro Como eu falei Fazendo com que a pessoa Fique agitada Ligada Elétrica E isso pode interferir No nosso trabalho Dentro do dojo Sim Sim Porque às vezes O próprio tema Judô Caminho suave Ele perde essa noção Por conta de drogas Estimulantes As pessoas ficam Hiper agitadas Podendo fazer um queime De maneira correta Incorreta Se machucando Fazendo mais força Do que propriamente Técnica Durante o treinamento As principais São as anfetaminas A nicotina Presente no cigarro E a cocaína Que geralmente Inibe as sensações De fome Daí você vê Que uma pessoa Está perdendo Muito peso E tem aquelas pessoas Com relação ao cigarro Que fala assim Eu parei de fumar E engordei tantos quilos Por quê? Ela tirou uma droga Que inibia A sensação de fome Ela começou a passar A ter mais necessidade De alimentos Por conta da necessidade Fisiológica dela E também a parte De palatividade Ela começou a sentir Mais prazer Nos alimentos Que estava comendo O cansaço E o sono Podem ser reduzidos Podem interferir Excitação E aumento Da ansiedade Então veja só Se eu tenho um aluno Que ele está fazendo Tratamento Para ansiedade Buscou o exercício Por conta da ansiedade No entanto Ele não deixou de fumar A gente está tentando Apagar a fogueira Com querosene Por quê? Ele tem o fator Do exercício físico Que vai proporcionar Endorfinas Serotoninas Betas endorfinas Que vai dar A sensação de prazer Para ele E vai dissipar Um pouco A energia Da ansiedade Dele E ele vai estar Fazendo um tratamento Com o médico Que vai estar passando Os ansiolíticos Para ele estar tomando No entanto Ele chega na casa dele Ou após o treino Ele vai abrir um cigarro E começa a fumar o cigarro Que faz totalmente O efeito antagônico Contrário Ao que o exercício E o medicamento Que a médica passou Estaria fazendo Para ele Então É essa orientação Que a gente tem que passar Para os nossos alunos Quais são os tipos De drogas estimulantes Como eu já havia falado Seriam a cafeína A nicotina A anfetamina E a cocaína E as drogas perturbadoras As drogas perturbadoras Do sistema nervoso central Como maconha Alucinógenos LSD Êxtases Anticolinérgicos Produzem uma série De distorções Qualitativas Do funcionamento Do sério Como os delírios Alucinações Alterações De senso de percepção Tá Por essa razão São também chamadas De alucinógenos Então são os tipos De drogas Que hoje Ela oferece Não somente O risco Para as próprias pessoas Para o usuário Mas ela passa A oferecer Um risco Muito grande Para a sociedade Para a sociedade Por quê Essas pessoas Que utilizam Esses tipos De drogas Perturbadoras Muitas vezes Elas estão cometendo Crime Estão cometendo Violência Contra o próximo E achando Que para ela Aquilo é normal Ou que ela Não foi autor Daquela situação Que causou Então Essas são As drogas Perturbadoras Do sistema nervoso Central E às vezes A gente acha Que Ah Mas Fulano Está fumando Maconha E é uma Pequena quantidade É a porta Que vai surgindo Para poder Lá na frente Estar abrindo Mais caminho Independente Da dosagem É uma droga Perturbadora Do sistema nervoso Central E muitas vezes Gente O que que acontece Essa sensação De distúrbio Do sistema nervoso Central Essa Fuga Da realidade Ela está Com a maconha Ela está acontecendo Dentro da própria Casa Do usuário Porque ele Quando ele Usa Essa droga Ele some Daquela Realidade De família Perturbada De briga Dentro de casa De pressão De isso Daquilo E ele Faz o uso Dessa maconha Porque é uma droga Alucinógena Daí ele cria o próprio Mundo na cabeça Dele Só que com o tempo Ele vai começando Criando um mundo Que ele pode Tudo Que pode fazer Tudo mesmo Contra ele Contra as pessoas Que estão ao redor dele Então é isso Que a gente Tem que resgatar É os alunos Dentro do dojo Com a disciplina Os alunos Praticando atividade física Conhecendo O efeito Deletério Das drogas Independente Delas serem Alucinógenas Delas serem Excitatórias Delas serem Depressoras O efeito Deletério No sistema nervoso No corpo humano E na sociedade Que a gente Vive hoje E as drogas Depressoras As drogas Depressoras Como o próprio Nome diz Depressão Depressora Ela diminui A atividade Do cérebro Ela deixa A pessoa Letárgica Deixa o indivíduo Cansado Sabe Calmo Reduzido O sistema nervoso Dele Reduz A tensão Emocional Hoje a gente Sabe Que existe Tratamentos Só que isso É feito Com os médicos Que existe Tratamentos Usando Alguns tipos De drogas Para as pessoas Hiperativas Para as pessoas Que tem algum Problema de convulsões Que tem alguns Problemas no sistema Nervoso central Que são utilizados As drogas Depressoras Por que? Ela reduz O que a gente Chama de sinapse A sinapse É a comunicação De um sistema nervoso De um neurônio Com outro neurônio Através do meio Dela Chamada Fenda sináptica Onde vai passar Uma vesícula De colinérgicos De neurotransmissores A cetilcolina No caso Ela vai passar De um neurônio Para o outro Para manter Aquela excitação De um neurônio Para o outro Quando isso acontece De uma maneira Muito rápida A pessoa fica Muito agitada Aí eles entram Com drogas depressoras Para reduzir isso Só que existe Tratamento E acompanhamento Com o médico Quando isso É utilizado De maneira Eu quero buscar Prazer nisso Como a maconha Como algumas Outras drogas Isso começa A trazer Essa sensação De perigo Para a própria Saúde E perigo Para a sociedade Os entorpecentes Eles acabam Também Trazendo Algumas sequelas Para alguns sistemas Do nosso corpo Dentre eles Os músculos cardíacos Sistema circulatório Sistema cardíaco Da mesma maneira Que o sistema nervoso Ele diminui A sua atividade Consequentemente O coração Vai diminuir A atividade Porque o coração Ele precisa Dessa excitação Nervosa Para manter O ritmo cardíaco Para manter A força No que a gente Chama de nódulo Sinatrial Átrio ventricular E células E células E purkinje Que é onde ocorre A contração Dos átrios E dos ventrículos Para injetar O sangue De dentro dele E o sangue Vai ser injetado Através da artéria Aorta Que vai Para os músculos Que estão sendo Trabalhados Durante o exercício E durante o exercício Físico A gente possui Essa produção De excitação Por conta Da atividade física Necessitando Desse equilíbrio Então quando a gente Faz uso Ou algum aluno Está fazendo uso De algum entropescente Os músculos cardíacos Enfraquecem Causando O que a gente Chama de taquicardia Que são Arritmias cardíacas A gente tem A excitação Do músculo cardíaco Chamada de taquicardia E quando ele Está batendo Por conta De drogas Depressoras Muito lento A bradicardia E isso Interfere o que? Na pressão arterial Se seu uso For crônico Pode provocar Um grande desequilíbrio Causando uma Arritmia cardíaca A ponto de O aluno Ter um colapso De algum dos vasos De algumas coronárias Ter alguma lesão Mais séria Provocando um infarto Do miocárdio E em relação Ao pulmão O que essas drogas Podem fazer? Os danos pulmonares Podem ocorrer Devido a exposição Inalatória Lembra que eu falei Das drogas alucinógenas Que algumas delas São inalatórias Ou sistêmicas Da droga E pode surgir De forma indireta E ou imediata Logo após o uso Como exemplo O pulmão de crack Ou de forma tardia Como o câncer De pulmão Onde a pleura pulmonar Ela fica rígida Fica dura Dificultando Uma movimentação Do saco pulmonar E a respiração Fica encurtada A pessoa Começa a ficar Cansada Outra lesão Que ocorre Também com as drogas É a lesão Que ocorre Nos alvéolos pulmonares Ali dentro Dos alvéolos pulmonares É onde ocorre A permuta De gás carbônico E oxigênio Para o nosso corpo Quando o uso Das drogas Ele começa A ressecar Esse alvéolo pulmonar Onde a pessoa Começa a desenvolver Lesões respiratórias E começa a ficar Hiperventilando Aquela pessoa Que começa Com cansaço Para respirar Aí se tem Um estímulo externo Que seria O treinamento O exercício Alguma coisa Nesse sentido Isso compromete Muito mais E no sistema Músculo-esquelético Em relação Ao sistema Músculo-esquelético Pode haver A hipotrofia Nós temos O que a gente chama De hipertrofia Que é o ganho De massa muscular Hiper aumento De trofia De força Do músculo E a hipotrofia Que é a perda Dessa tono Desse tônus muscular Porque você Como eu falei O principal ponto De lesão Das drogas É o sistema nervoso Central Se ela lesiona O sistema nervoso Central E eu tenho lá O músculo Suponhamos que Essa garrafa Seria o músculo A minha mão É o nervo Eu comecei A fazer uma depressão Do sistema nervoso Central Eu começo A afastar E morrer Esse neurônio Que contraia Esse músculo Consequentemente Esse músculo Ele já não tem Mais estímulos Elétricos Para manter-se vivo Consequentemente Ele começa A fazer uma hipotrofia Começa a perder O tônus dele Na sequência Uma sarcopenia Que é a perda De massa dele Tá Ele começa A acontecer Espasmos Convulsões Dor muscular A rabdomiliose O que é a rabdomiliose? Isso daí é muito importante Para a gente Pela seguinte situação Existem pessoas Que Ah, eu preciso Treinar bastante Para conseguir Troféu Eu preciso treinar Bastante Para chegar Onde eu quero No campeonato Então ele já tem Um fator externo Que é o excesso De treinamento A overdose De treinamento O overtraining O excesso De treinamento Que já está Levando ele A rabdomiliose Que é a lesão Do tecido muscular Ela começa A liberar Enzimas Dentro do nosso corpo Porque essas enzimas Vão para o rim E começa a lesionar Os rins Associado a isso Essa pessoa Começa a tomar Um estimulante Ah, eu preciso Tomar um pré-treino A base de que? De taurina Inositol Cafeína Que excita O sistema nervoso Essas drogas Associadas Ao excesso De treinamento Ela vai causar A rabdomiliose Que é uma lesão Que pode vir Causar a morte Do indivíduo Porque como ela afeta O sistema renal Consequentemente Ela vai alterar A vasopressina Que consequentemente Altera A parte cardíaca Levando o indivíduo A ter um infarto Em casos raros Osteomalácia Que é a lesão Nos ossos Ou Outras lesões Ok E no sistema nervoso central As drogas depressoras Causam a diminuição Da atividade Do sistema nervoso central As estimulantes Elas aumentam A atividade Do sistema nervoso central E as perturbadores Também chamadas Alucinógenas Modificam o funcionamento Do sistema nervoso central A gente conversou Sobre isso Todo o tempo Você vê que O principal foco O principal foco De lesão A interação Que a gente tem Que ter Com o mundo Ela parte A partir do momento Que a gente tem Essa relação Com o meio externo Seja ele Através da audição Da visão Do olfato Ou do tato Tudo isso Vai pro sistema nervoso central Vai ser processado E transformado Em movimento Em controle Da frequência cardíaca Em controle Da frequência respiratória Em controle Do funcionamento Do nosso corpo Se eu tenho Algum fator químico Que no caso As drogas Que pode vir Interferir No meu sistema nervoso central Essa relação minha Com o habitat Com o ambiente Que eu vivo Ela já fica Comprometida Nos sistemas Gastrointestinais As drogas Por ingestão oral Como medicamentos Prescritos Por exemplo Para o TDAH Ou opióides Para a questão Da dor Tem aquelas pessoas Que falam Eu estou com um pouquinho De dor hoje Vou tomar um tal medicamento Tá Ah eu estou com dor hoje Vou tomar um relaxante muscular Ah eu treinei hoje Vou tomar tal coisa E o uso de álcool Pode trazer problemas Para o sistema digestivo Por quê? Esses medicamentos Eles causam A seguinte situação Deixa eu pegar um exemplo Aqui pra vocês Olha Imagina que essa caneta É um neurônio E essa outra caneta É outro neurônio Eu tenho que manter A comunicação entre elas De um sistema nervoso Que vai partir daqui E vai passar pra cá E vai chegar Até onde eu quero No sistema nervoso No sistema digestivo Seja ele no estômago Seja ele no intestino Tá Ou até mesmo No esôfago Na boca Tá Então o que que acontece Quando eu faço uso Dessas drogas Opioides Que diminui o impulso Nervoso Ou o álcool Que diminui O transporte De um neurotransmissor Na fenda sináptica No meio deles ali O que que começa a acontecer? Eu começo a diminuir A atividade No segundo neurônio Pra frente Quando chegar No tecido No caso do intestino Ele já tá fraco Daí começa a diminuir O peristaltismo Começa a diminuir A movimentação Aquilo que a pessoa come Ela começa a ter Uma má digestão Começa a fazer Uma constipação intestinal Essa constipação intestinal Ela começa a fazer A pessoa ficar estufada Com dor de cabeça Começa a dar cefaleia nela Começa a dar irritabilidade Aí já começa A atingir outros órgãos Diminui a absorção De nutrientes Então isso por conta De álcool Isso por conta De analgésico Isso por conta De alguns medicamentos Em excessos Gente Era isso que a gente Tinha pra conversar hoje Tá? Sobre a influência Das drogas Tá? E mostrar pra vocês Que a gente tem que estar Constantemente atento Aos nossos alunos Aos nossos amigos Tanto dentro do dojo Quanto fora do dojo Tá? Que muitas vezes O que que acontece? É... A gente percebe Que muitas das pessoas Que são usuários da droga Começou pra tentar Suprir uma necessidade Tá? Da relação dela Com o mundo Tá? Seja aquela droga Que traz o prazer Seja aquela droga Que faz ela fugir Da realidade Que acontece com o mundo Então É... Vamos usar aquilo Que o judô nos ensina Que sempre ensinou Dita que o Wade Sempre tá junto Ajudar Ajudar o próximo Ajudar naquilo Ouvir um pouco mais As pessoas Ouvir um pouco mais Os nossos alunos Porque a gente vai estar Um passo à frente De ele poder cometer Umas loucuras dessas Com o uso de Entorpecentes E pra isso Eu falo pra você Conhecer-se É dominar-se É dominar-se E triunfar Tá? Isso é uma palavra Do nosso querido Jigoro Kano Então a gente tem que Conhecer o nosso corpo Conhecer os nossos limites Conhecer a nossa relação Com a sociedade Conhecer a nossa relação Consigo mesmo Tá ok? Muito obrigado Eu quero agradecer Aqui mais uma vez A toda a equipe Que faz o curso Do Despertar do Sensei Tá? Ao Jefferson Na parte de técnica De informática Ao Sensei Claudino Ao Sensei Calazans Camargo A todos os Senseis Que estão participando A todos esses professores Que estão trazendo Essas informações Pra vocês Muito obrigado Fiquem com Deus E bom curso pra vocês Curso Despertar do Sensei 2024 Realização Federação